Doutor Igo, o que a polícia civil tem em relação a esses crimes de homicídio acontecidos na cidade de Cáceres, tendo em vista que foi morta uma mulher ali no residencial Grande Paraíso e agora por último, na data de ontem à noite, na quarta-feira à noite, um jovem de 24 anos foi executado a tiros também ali no bairro Vila Real. Pedro, bom dia aos espectadores que lhe ouvem, assistem aí. Em relação a esses dois homicídios que ocorreram na madrugada de ontem, noite, madrugada, o primeiro já tem uma linha de investigação bem sólida, a polícia militar prendeu aí um dos suspeitos, a gente está procurando aqui novos elementos, fazendo perícia junto com a Politec, para robustecer aqui o flagrante, mas já tem um indivíduo preso, daquele mesmo modo desoperante, pessoas de fora, vindo aqui para Cáceres, amando de organizações criminosas para cometer crimes. Então essas pessoas vêm de fora, são acolhidas aqui em residência da cidade de Cáceres, e aqui cometem crimes e retornam para as suas cidades. Temos aí um preso já, confesso que estava pilotando a moto, o outro foragiu. Em relação a esse de ontem, na madrugada, a gente reporta aí que seja uma retaliação ao crime que ocorreu na senhora, da mulher. Então, uma facção retaliando a outra, teoricamente. As investigações também estão em curso, estão avançadas, e logo mais a gente vai chegar aí nos suspeitos. Doutor Igor, o senhor acredita que, partindo desse princípio, poderão acontecer mais crimes na cidade de Cáceres? É, Pedro, as investigações, elas estão avançadas, né? A gente está aí com a nossa atividade de inteligência ativa, né? Juntamente com a da Polícia Militar, trocando toda hora informações, né? Para fazer um policiamento também, né? De, vamos dizer assim, de saturação, para que evitar esses tipos de crime, né? Em detrimento disso, as investigações, elas vão ocorrendo, né? Aqui na primeira delegacia de Cáceres, juntamente com a DF Regional, e a gente vai dando aí uma resposta à população sobre esses crimes. Essa última vítima aí, se tratando de Fábio, ele, Fábio Ribeiro, de 24 anos, executado ali no bairro Vila Real, na noite de quarta-feira. A polícia já tem conhecimento, se ele tem alguma passagem, se ele era integrante de alguma facção criminosa, algo do tipo, doutor? É, o Fábio, né? FB, ele era integrante de uma das organizações criminosas, né? E, possivelmente, por esse motivo, tenha sido cometido por esse crime. As pessoas que, porventura, souberem alguma informação, podem ligar aqui na Polícia Civil, que o seu nome aí será mantido no máximo completo sigilo, na intenção de auxiliar as investigações, né, doutor? Não, com certeza, né? A população é extremamente importante para o nosso trabalho, né, com informações, e isso aí a gente conclama constantemente à população, que tanto passe informação para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, seja para quem, para qual órgão de segurança for, né, para nos ajudar no nosso trabalho. Desde o momento do crime, os investigadores já estão em campo, atrás dos suspeitos, buscando informação para colocá-los atrás das grades. Perfeitamente. A Polícia Civil, né, desde o momento do crime, vai ao local do crime e, a partir daquele momento, ela continua as diligências ininterruptas. A Polícia Civil, né, desde o momento do crime e, a partir 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 do